Oi gente, o Litoral Shopping hoje vem aqui na Marocas, porque essa loja tem de tudo aqui para suas festanças agora, suas festas juninas. Estamos aqui com a proprietária Lorena. Lorena, tudo bem? Tudo bem, Socorro. O que tem aqui para as festas juninas, Lorena? Tem as camisas xadrez, né, como tá vendo, vestidinho para as meninas, vestido de noiva, para as meninas que querem dançar quadrilha de noiva. Coisa boa, vocês encontram aqui na maior loja infantil da cidade. Então vem cá bichinho correndo, vem cá mamãe, papai, porque agora aqui, os seus filhinhos, vocês meninas, vocês mocinhas, venham correndo aqui na Lorena, nessa quinzena junina aqui, porque tem tudo para vocês, né Lorena? Vem aqui que tem muito mais. E tem muito mais, agora vamos para as novidades aqui da Marocas. Gente, como eu falei para vocês, a Marocas, além dela ser a maior loja infantil juvenil da cidade, toda semana chegam novidades. Aqui é o seguinte, a Lorena não para não, ela está antenada no mercado. Lorena, agora nós vamos falar dessas novidades aqui dos sapatos bibi, aqui que a Marocas trouxe aqui para as pessoas aqui de Peruíbe, né? São peças diferenciadas, tá, Socorro? É, sapatilha, olha, muito bonita, com palmilhas, bem diferente, tá? Menininha, ó, para batizado. Tênis, tudo lançamento. Ó a bota. Chiquérrima, né? Agora vamos, mais novidades, vem comigo aqui. Mais novidades aqui que a Marocas preparou para vocês, gente, cada coisa. Lorena, que marcas são essas? Que produtos são esses novos que chegaram aqui na loja? São da marca Mã, chupeta, mamadeira, escova para limpar mamadeira, escovinha de dente com massageador, prendedor de chupeta, tudo da Mã, produto importado, coisa de primeiríssimo mundo. Agora nós vamos ao melhor do Litoral Shopping, Lorena, que são as ofertas. Isso, vamos ver as ofertas. Vamos às ofertas. Essa hora é a hora que todo mundo espera, é a hora que todos vocês, clientes do Litoral, esperam. Lorena, quais as ofertas aqui da Marocas para o Litoral Shopping, Lorena? Essa semana nós vamos entrar no calçado. Tênis, bonito, hein? Ó a carinha do tênis aqui, ó. Sapatilha, toda forradinha de pelica, sandalinha, ó. Linda. Tênisinho da Ortopasso, de menina, menininho, sapatilha. Então tudo que tiver na loja da Ortopasso, essa quinzena, sandália com 30% e tênis com 20%. Então tá, só repete, Lorena. E mais um chorinho ainda. Ah, peraí, isso, isso. Pera, para, 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 para. Lorena, peraí. 30% de desconto nas linhas de verão, né? E 20%... Na linha de inverno. Na linha de inverno. Mas se chegar aqui e chorar um pouquinho... E chorar um pouquinho ainda tem desconto. Tem desconto. Tem desconto. Gente, deu a louca aqui no Sr. José. Deu a louca bem corrente. Sabe o que é que o Sr. José tá falando? Vocês viram aí? 30% de desconto nessa sandália aqui de couro. Tudo. Isso aqui, 20%. Agora, sabe o que ele falou? Nas compras acima de R$100,00, R$100,00, R$10,00 de desconto. Você vai ter os 30%, aí comprou acima de R$100,00, R$10,00 de desconto no total da compra. Só cresce quem tem assim, ó. Tudo isso aí para dar para você. Desconto, qualidade, preço baixo e atendimento, nota 10. Vocês viram correndo para cá, porque essa quinzena aqui, ó. Essa quinzena, essa promoção é só até o dia 30, gente. É promoção até o dia 30. Vem correndo para cá, porque dia 30 muda tudo. Mas, Lorena, qual o seu endereço? O meu endereço fica na Avenida Padre Antieta, 1450, na loja 2. É na calçada do Itaú. É do lado do Itaú, não tem erro. Já vê, já faz suas compras, já tira seu dinheiro do banco e passa aqui na Marocas. Pode ser. Então é 1450, tá aqui no centrinho, na loja 2. O nosso telefone é o 3455-8207. Marocas e Litoral Shop, essa é uma parceria que deu certo. Vem! Marocas e Litoral Shop.